E aí gente, meu nome é Roger E eu sou a Mayra, bem-vindos a RM Travels Neste vídeo vamos te mostrar nossa nova casinha sobre rodas que acabamos de construir hoje E também a gente estava pensando em fazer um sorteio de uma vanzinha como essa Mas a gente precisa de 150 pessoas para participar Vai ser mais ou menos, estava pensando, 150 dólares por ingresso Mas se não tiver 150 pessoas, infelizmente não vai dar para a gente fazer Agora nós estamos fazendo uma lista das pessoas que estão interessadas Se você conhece pessoas que moram nos Estados Unidos ou você quer participar A gente está fazendo essa lista, então mandem sua informação E nós vamos deixar aqui o nosso contato aqui nos comentários E vamos lá, vamos te mostrar a casinha Vamos lá Beleza gente, vamos começar com o lado de fora então Eu estou com o meu camarada Dimas, esse é o Dimas Boy Então, essa aqui é uma Ford Icona Line 2006 A parte de frente nós cobrimos os assentos com uma capa negra E aí tem uma caixa térmica, essa caixa térmica é a IMX24 da Iglu Eles falam que segura o gelo de 4 a 5 dias E ela é bem maneira E as portas, a gente cobriu com a madeira e atrás está tudo isolado Como o chão está isolado, o teto, as paredes No chão a gente botou um vinil que é mais fácil de limpar E deu um look bem legal também para combinar com as madeiras Agora eu vou te mostrar a cozinha Essa parte aqui é a parte da pia Essa parte é a parte da pia E ela funciona mais ou menos assim E tem dois galões de água aqui dentro Tem um, você abre isso aqui totalmente Para poder trocar os galões Esse aqui é de água limpa Que sai daqui E a água suja vem direto nesse aqui Então você pode encher desse jeito Tirando a porta assim fica bem mais fácil de trocar Ok, agora eu vou te mostrar o fogão O fogão está aqui E esse fogão aqui É para cozinhar E está tudo agarrado com o elástico, o band E aqui embaixo é onde a gente tem um pouco de lugar para guardar as coisas Tem um ventilador, você pode botar várias coisas aí embaixo Tem também um botijãozinho de gás Que funciona com o nosso fogãozinho de acampar Beleza, agora eu vou te mostrar o banheiro Esse aqui é o banheiro E também é tipo uma cadeirinha para você sentar Um banquinho E você pode trocar ideia com a pessoa que está sentada no sofá cama E embaixo dessa cadeira tem praticamente a privada E é uma privada de acampar, você pode usar ela Depois jogar tudo dentro de uma privada normal Entendeu? E essa porta aqui também Você abre ela e ela sai completamente como aquela primeira porta Esse lugar aqui é para você, não sei, botar um livro Ou botar um papel higiênico, coisas assim E do lado do banheiro é onde você pode carregar todos os seus aparelhos Aqui é tipo uma bateria que está ativada com um painel solar no teto E essa bateria consegue carregar celulares umas sete vezes Consegue carregar um notebook uma vez e meia, mais ou menos, duas vezes E logo do lado desse lugar é tipo um armarinho para você botar seu notebook, coisas assim E agora eu vou falar um pouco sobre as paredes Porque a gente ficou quebrando a cabeça tentando encontrar um jeito diferente de fazer O contorno, as coisas assim E na outras vans a gente usou juta, aquele pano de juta Para cobrir os lugares que são difíceis de contornar Mas agora nós cobrimos tudo com essa madeira E eu acho que ficou bem maneiro Beleza, então agora eu vou falar sobre o Exaustor Esse Exaustor aqui está conectado àquela bateria que você viu aqui dentro E ele puxa todo o ar quente aqui de dentro e joga para fora Então um desses aqui com um ventiladorzinho a bateria Você fica tranquilo aqui dentro E agora eu vou falar um pouco sobre as luzes Essas luzes são todas recarregáveis E funciona com o controle remoto que está aqui na frente Deixa eu pegar o controle para vocês para eu te mostrar Ok, agora você liga Pau, aí está Essas são as luzes E você pode ligar uma por uma também E desligar uma por uma na hora que você Assim, assim E elas são recarregáveis Então você pode tirá-la daí e recarregar Beleza, agora vamos falar sobre a cama Essa cama aqui é um sofá cama Você pode usar ela só com a parte de baixo Para uma pessoa Ou a gente pode abrir ela Para caber duas pessoas E eu não vou te mostrar como é que ela abre agora em a mesa Beleza, então a cama fica desse jeito na hora que você abre ela Tem duas travas, um do lado, um do outro Aí você... Aí tem... Na parte de baixo Tem as madeiras assim E elas deslizam E vai até onde está a privada ali E ela para lá E aí você tem uma cama Pau E aí, Dino Espero que vocês gostaram do nosso vídeo Não se esqueça de se inscrever no seu canal E manda aquele like para nós E também a gente tem outros vídeos de vans como essa Se você não viu ainda, dá uma olhada Vou me deixar aqui em cima E fala para a gente qual você achou melhor Te vejo na próxima Tchau 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 Tchau